Deixar o tanque do carro cheio está ficando cada vez mais difícil. As constantes mudanças nos preços do combustível tem sido um alerta aos consumidores. Na hora de abastecer, muitos consumidores preferem fazer uma pesquisa para que a conta no fim do mês não acabe pesando no bolso. Mas eles também levam em conta a qualidade do combustível em que vão inserir no veículo. Péssimo e caro, que tem uns postos que tem diferença muito grande um para o outro. E a qualidade, você acha que está bom ou não? Tem lugares que está bom, mas tem lugares que está difícil. Mas procura pesquisar para ver qual posto está mais barato? Sim, com certeza. Para que os preços praticados não sejam abusivos, o PROCON de Rio Verde fiscaliza todos os meses os 50 postos da cidade. A última pesquisa apontou o preço mínimo da gasolina por R$ 4,45 e o máximo por R$ 4,90. Já o etanol foi encontrado por R$ 2,68 e com o preço máximo de R$ 3,00. Para o Paulo, economizar é a palavra. Por isso, ele conta que fazia uso do aplicativo Olho na Bomba. A gente tinha até um aplicativo que estava sendo auxiliado para urgente, mas eles tiraram, né? Agora tem que ficar correndo atrás, mas tem que pesquisar, porque senão o abastece é sempre mais caro.